E aí, você quer aprender a vender mais online? Tem uma técnica milenar do kit ou combo. Eu sou o Alex Moro, esse é o Efeito Empreendedor e aqui eu passo dicas de 11 anos de experiência pra você em Marketplace. Kit ou combo? Você acredita que hoje em dia, quando eu falo de kit, tem pessoas que não entendem? Como assim, Alex? Você sabia que tem... Criar kit de produtos, kit ou combo, é uma forma de você vender mais teu item? Ou até mesmo você criar um produto diferenciado no mercado? Presta atenção no que eu vou te falar. Vou te dar aqui algumas dicas de kit e combo. Primeiramente, você tem que pensar o quê? Kit de produto. Por exemplo, kit é barbeador mais aparador de nariz e ouvido. Você vende os dois, só que os dois formam um kit ou um combo. Use as duas palavras, kit e combo, beleza? Isso é uma forma, tá? Isso aqui formou um kit. É um produto novo no mercado. Desse produto novo, tem que ter código de barras, boa. Sabia que você tá bom nisso. Kit, gente, não pode usar o código de barras só de um produto. Então você vai ser prejudicado. Use código de barras, não tem produto. E criar código de barras, onde a gente compra? EAM BR. É a empresa que eu indico. Criou um kit, botou o código de barras único? Legal. Você vai criar outro kit agora. Esse outro kit vai ter nome agora. Olha só que interessante. Por exemplo, kit beleza masculina. Máquina de cortar cabelo, mais aparador de nariz e ouvido. É o mesmo kit, mas eu apresentei ele pro mercado de uma forma diferente. Qual o nome agora? Com o nome do kit beleza masculina. Você reparou que a estratégia do kit é eu apresentar um produto novo pro mercado? E eu não só apresento o produto novo do mercado juntando os dois e pronto. Eu juntando os dois e pronto também, mas eu também junto e faço e põe um nome nesse produto. Essa é outra forma. Outra forma de você criar um kit, kit, máquina de cortar cabelo. Tô dando exemplo aqui do produto que a gente vende, tá? Máquina de cortar cabelo, aparador de nariz e ouvido e depiladores pelos íntimos, por exemplo. Então o kit, então um produto a mais. Essa é uma forma de kit. Outra forma de kit é você pegar um produto e falar que você ganha aquele. Sabe aquele compre dois e leve três? Pague três e leve quatro? É tipo isso. Então você compra a máquina do seu cabelo, ganha o suporte, o aparador de nariz e ouvido. Quando eu falo ganha, não existe festa grátis. Você embutiu isso no preço. Então, mas uma forma de você tentar é como se fosse... É aquela propaganda que eu te falei, né? Comprar quatro e pague três. Outra... Se eu for ter uma ideia, tem um cliente que vende enxoval de cama. Ele fala, compra o enxoval e ganha as fronhas. Putz, as fronhas já vão com o enxoval. Mas ele tirou as fronhas pra falar que vai. Pro cliente sentir que tá ganhando algo no mercado, algo diferente. E aí você cria uma diferenciação do teu produto. Outra forma de kit... Cara, quantas formas de kit, hein? Outra forma de kit é kit de quantidade. Kit duas máquinas de cortar cabelo, combo três máquinas de cortar cabelo. Kit quatro máquinas, kit sem máquinas de cortar cabelo. Aí eu uso a quantidade. E aí a outra estratégia é, eu ponho um nome também, outro anúncio, eu ponho um nome em cima dessa quantidade. Por exemplo, kit para revenda, dez máquinas de cortar cabelo. Kit para revendedor, dez máquinas. Kit atacado, dez máquinas. Dez, aí eu não uso nem kit nem combo. Dez máquinas de seu cabelo para atacado. Se você vende roupa, por exemplo, você pode usar vestido, dois vestidos de festas, feirinha da madrugada. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô aqui tentando te dar ideias pra você vender mais e criar mais variações do que você já tem em estoque hoje. Já tem em estoque. Legal? E aí? Tem mais ideia de kit que a gente possa montar combo? Deixa aqui um comentário pra gente fazer uma comunidade. E ó, ajuda outras pessoas como eu tô te ajudando. Pega o link desse vídeo e compartilha em grupo de WhatsApp. Manda no grupo de quem você acha que pode ajudar. Pra que essa mensagem chegue mais longe. E assim a gente ajude mais vendedores. Eu te vejo no próximo vídeo.